As férias estão chegando ao fim, é hora de voltar às aulas. Tempo de colocar os materiais escolares em ordem. As papelarias da cidade estão movimentadas e com uma grande expectativa de crescimento nas vendas. Muitos alunos voltam às aulas, não importa se a escola é nova ou não. Sempre bate aquele friozinho na barriga para conhecer a turma ou rever os amigos mais antigos. É o que a pequena Clara quer. Apesar de não gostar de acordar cedo, está ansiosa para ir à escola. Menos eu não levo todo dia. Eu adoro brincar, lanchar e estudar. Nesta volta às aulas, é possível notar a correria nas papelarias. A compra do material escolar é o terceiro maior movimento no comércio. Só perde para o Natal. A expectativa é que possa estar aumentando mais ainda. Até mesmo porque preços tem material que está bem mais em conta do que o ano passado. A volta às aulas é uma experiência que acontece incontáveis vezes na vida da meninada. Na companhia da mamãe, os baixinhos se tornam o grande alvo na compra dos materiais escolares. Eles sabem muito bem o que querem comprar. Foi assim com os irmãos Sara e Samuel. Eu vou tentar escolher aqui, né? Eu não sei ainda qual que eu quero. Mas eu vou ver aqui se tem alguma coisa. Eu estou querendo botar as aulas para me brincar minhas amigas, para me ver minha professora. Eu também estou comprando meus materiais. A minha mãe está me ajudando a escolher. Os lojistas apostaram este ano em uma vasta variedade de mochilas e lancheiras. Com os temas que estão em alta e que faz o gosto da criançada. Outro investimento feito pelas papelarias são os cadernos com infinita variedade. O importante é escolher. As expectativas são boas. Esse ano a gente tem um diferencial, né? Que mais uma loja, migrando aí, né? Mais ainda no comércio varejista de Araçuaí. E assim, o investimento que a gente fez, né? Foi bastante alto. E a gente tem boas expectativas. Todas as vendagens têm sido proveitosas. A gente não tem o que reclamar. Nós recebemos não só dentro de Araçuaí, como nas cidades vizinhas. O Luiz Felipe, de apenas 11 anos, vai cursar a sexta série. Veio escolher o seu material e fala da expectativa da volta às aulas. Ler, escrever, brincar. Comprei uma bolsa, dois lápis e uma pasta. Tesoura, lapiseira e régua, caderno, só. Semana Tacarejo Pais e Filhos Supermercado. Pra você começar o ano economizando muito. Leite integral, semi, um e noventa e nove. Arroz CP Bianco, pacote cinco quilos, dez e noventa e nove. Coca-Cola, três litros, seis e noventa e nove. Cerveja Skol Caixa com doze. Lata de trezentos e cinquenta ml, vinte e cinco e noventa e nove. Carne bovina, chã de fora, dezessete e noventa e nove o quilo. Óleo de soja corcovado, dois e noventa e nove. É ano novo e a ordem no Pais e Filhos é liquidar tudo. Esvaziar todo o estoque. A Asa Leste sempre se preocupou com um planeta saudável. Para isso, investe em uma linha de produção sustentável, através da reciclagem, geração de energia através do sol e captação da água da chuva. Com estas ações, deixamos de emitir no meio ambiente cerca de vinte e cinco toneladas de gás carbônico anualmente. E ainda plantamos sessenta e nove árvores a cada ano. A Asa Leste cuida da natureza para que possamos ter uma geração promissora com um futuro garantido. Asa Leste, uma marca ecologicamente correta. Mecânica Apolo, oficina mecânica, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, autopeças, mecânica em geral, aluguel de máquinas. Trabalhamos com cheques e cartão em até quatro vezes. Rua Clemente Santana 80, Bela Vista. Ligue 33-3731-3903. Casa Jamil, representante oficial da marca Maquita. Temos variedades de ferramentas, artigos de pesca, utensílios domésticos, novidades em show pirotécnico, irrigação em geral e muito mais. Casa Jamil, fazendo o melhor para lhe atender. Loja Que Bonita. Moda feminina, infantil e plus size. Do GG ao G4. Acessórios, brinquedos, utilidades domésticas. Rua José Antônio Araújo, 174 Centro, ao lado dos Correios. Você e sua casa, mais que perfeita. Nas segundias, você encontra uma variedade de móveis e eletrodomésticos. Dividimos 15 pagamentos no crediário próprio e financiamos em até 24 vezes sem entrada. Entregue em montagem imediata. Volta às aulas é na Central Serviços e Papelaria. Venha conferir a variedade em material escolar que você só encontra aqui. Tudo em até 10 vezes ou com um super desconto à vista. Central Serviços e Papelaria. Atendimento com qualidade é o nosso papel. A Contabilidade José Santos, que há 30 anos presta serviços em Araçuaí, região, agradece aos seus parceiros pela confiança. Contabilidade José Santos. Fone 3731-1623. A Decor Móveis enlouqueceu de vez. Móveis em 10 vezes sem juros. Cama Box R$ 39,90 mensal. Rack com painel R$ 29,90 por mês. Comanda só 10 vezes de R$ 29,90. Aqui você compra e concorre a prêmios. Decor Móveis. Fone 3731-3852. Silagem de qualidade. Embalagens de 30 quilos ou a granel em qualquer quantidade. Pesamos em balança rodoviária. Precisou de silagem de qualidade? Ligue 33 999-53-1409. Super Gás Brás. A maior distribuidora do Vale do Jequi. A única com call center, sala de treinamento, motos padronizadas, identificação do entregador. Acabou o gás? Ligue 0800-039-1000. Super Gás Brás. Agente nova. Sua energia se renova. Sous-titrage Société Radio-Canada. O que é o que é o que é?